Eita nóis, cola aqui que eu tô lindão hoje, tá ligado? Vamos escutar aqui hoje a faixa, a primeira faixa do álbum do Jonga, tá ligado? Que leva o nome de histórias da minha área. Jonga, o cara de óculos fit com a participação da Bia Nogueira. Vamos escutar aqui, eu tô ansioso pra escutar o álbum dele por completo. Talvez eu traga o react pra vocês, é porque dá um trabalhozinho bolado pra trazer o react de um álbum completo. Mas, tá ligado? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando soltar aqui o jogo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. O primeiro link na descrição é o meu link pra contato de divulgação. Se você quer divulgar só uma música nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, de qualquer forma, chama nós lá que nós desenvolve todo tipo de contato por lá, tá ligado? Crescer seu sonho e tudo mais. E segundo link, meu canal de vlogs e games e Free Fire e Code e tudo mais. Vamos lá e vamos ver de que é que pega. Vamos lá, Jonga, o cara de óculos, participação Bia Nogueira. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá. Caraca. Vai dar serra, rapaz de pá. Caraca. Caralho, Jonga, cabuloso, mano. Caraca. 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 O Jonga não deixa desejar não, mano. Caraca. 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 Que isso, pesado, mano. Que isso, mano. Pesado. Caraca. Vou comentar pra vocês aí agora, né, mano? O que a gente achou do som do Jonga, tá ligado? Primeiro som aí da primeira faixa do álbum. Vem com o pai que eu vou comentar aqui agora. É, cara. Aqui o bagulho já começou louco, hein, mano? Na moral mesmo. Já tava de se esperar um bagulho extremamente pesado, mas ainda continuou bastante impressionado com o que foi apresentado dentro dessa primeira faixa, o cara de óculos, tá ligado? O álbum do Jonga, eu igual falei pra vocês no vídeo, é um dos álbuns mais aguardados do presente momento e, de fato, é um bagulho que realmente me impressionou, mano. Que som pesado já, de primeiro. Me faz ter um tesão em querer escutar o álbum de novo, tá ligado? O álbum é de novo, não. Em querer escutar o álbum agora direto, tá ligado? Não querer dar uma pausa, porque realmente chama atenção demais já a primeira faixa, tá ligado? Gostei muito da lírica e tudo mais. Jonga não deixa desejar nesse quesito, tá ligado? Pro som musical também, um beat também bem constante aí e tudo mais. E, mano, nada negativo a falar. O bagulho ficou foda e não tem nada reclamando. Só quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam da parada, porque a opinião de vocês era muito importante aqui no canal, então já comenta aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, você já tá ligado, mano. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aquele jogo. O primeiro link na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação. Se você quer fazer sua música crescer, conquistar a visibilidade e tudo mais, chama a gente no e-mail, tá ligado? E o segundo link tá na base do meu canal de vlogs e também de games. Então, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.